Os filmes à quarentena diversos que transformam certos valetes em vanessas, então me essas palavras... Onde tu não és lixo lírico orgânico, és risco orgânico é nice És podre cultivado, sou podre mas germinado, dou vida, tu congelado, és vida putrificado Não é rap o tarwinismo, pseudo esmorra, são frases, precisam de grupos de medicismo, vacas giram bife, cultivado, sou peso, pluma, bruma Varras deslocam polio nas plumas, pulsos de bets são pusses, pois blackpanders de mato, blackpanders de fato, preto da pele desse gato Fulino, se rimo, é mais um psíodo encapotado, red, white, black, dark, mais um psíodo que alvo, e teus niggas a veste em preto, luto pré-funerário E depois de uns neguinhas, tipo, querem bifar o grume, se tu és tão autêntico quanto pareces, bifa também um valete Bifa duas caras, mas não te metas com o grume, né? Nem o gaia, o grume martiriza, bitch E para esses niggas que andam, tipo... A polícia de diversos que transformam certos valete em valete Vanessa e poliglota e culta seriam meus rappers tutos Somas o niggas vazio, queira esperma para encher o cu, morre, niggas Nem puta Vanessa te curtiria, teu jeito de expressar é ter tudo A Vanessa assustaria, viva de rimas leves, nem porque o seu denome serve Para que bifar a Vanessa, com nem como um sepulto descrestes? Para como Vanessa, as suas rimas reclamam que fozes, como escreves É clássico sintético, nem como um foder não lhe serves Pseudo-miracistas, não, niggas, apenas pseudo-ec Ele tem um líder nele, mas mal consegue liberar um grupo de rap Merecismo, ex, é teu liricismo errado És um grupo, e mesmo teu grupo que afunda-te a piscina Estuda poesismo, revoluciona teus manos, se becer em poesismo É ueck, niggas, tira-lhes o vibrador do ânus Duh, Vanessa não é sopita, já era tão erudita Que sabia que foda-se a camisa, só dava filhos, não cida Olá Gaby, rica, meu nome é Vanessa Já vi que é esparvo em sítio do lírico Ah, és um rapper? Até seria tatá, mas é a primeira vez que te ouço Jogava-te mais lírico, mas tu pareces mais um bronco Não mano, ele é só um pequeno asno Um neguinho de calcinha armado, um bifar, um avalitado Ainda bem que tu vieste, precisava mesmo de companhia Estava aqui a morrer de riso, comei com um caspa de folia Tchau 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 Tchau